Eu sou o Rafael Tobias, a galera me conhece como Rafael Bupolar, eu tenho 19 anos, eu nasci em Lambarim, fiquei até os 13 anos, depois mudei para Alfenas e fiquei lá até os 17. Eu quis correr atrás do esporte porque eu era bem gordinho, era muitos dados na escola, acontece que não deu porque eu treinava e comia mais do que eu treinava. Eu comecei treinando no chão, só que eu sempre tive aquele negócio, se eu precisar sair na mão uma hora, eu falava para o cara, pô joelho aí, vamos sair na mão aí, não ia rolar. Daí eu fiquei lá pensando nessa parada, tanto que na hora das lutas, na hora que eu estou num momento ruim, que eu estou pensando em desistir, eu penso assim, puta cara, e a Elaine largou mão da vida dela, estava fazendo mestrado, estava fazendo as paradas, largou mão de tudo para vir embora comigo, então tipo assim, eu não posso sair daqui com menos que a vitória por causa dela também. Pô, sair de Alfenas não tinha perspectiva de ser ninguém, ninguém me conhecia, pô, ter só mais um Zé que está indo atrás de um sonho que não vai dar certo, sabe? Estão puxando o saco, obviamente, mas o mestre é cara de conhecer, ah, é foda, quem é daqui está ligado nessa parada aí. O homem, se você está assim, espírito homem, vai, bota espírito, às vezes dá uns tapas no teu peito para acordar e eu bicho, bicho é foda, bicho é sinistro. O mestre falou que engana, como eu fosse engano, ele, né, falou assim, puta, chegando um peso pesado aí, que não sei o que, não sei o que, aí chegou eu, gordinho, cabelo tudo pintado, parecendo uma jogatirica, né, tanto que até eu peguei um bagulho assim, que é meu, né, de, pô, esse nome vai fazer assim na hora da luta assim, tipo, eu entro sorrindo assim, cara meio louco assim, aí eu faço assim, fecho a cara e naquele momento eu estou pronto para a luta ali, pronto para a briga ali. Espartacus Presence Os adversários também sejam treinando bastante para que a gente possa entregar uma guerra e um verdadeiro show para o público. Blood, Sweat and Tears